Um espaço para aquisição de verduras, legumes e frutas de época, além de produtos de agroindústrias familiares como aipim descascado, chiminhas, mix de vegetais e outros. Assim é a Feira Orgânica do São Cristóvão, inaugurada na última semana em Lajeado. Com frequência semanal, a atividade ocorrerá sempre às quintas-feiras, a partir das 14h30min, na Rua Piauí, nº 275, no mesmo local da antiga Feira do Bairro. A participação será de cinco famílias de feirantes dos municípios de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Forquetinha e Arroio do Meio. Organizada pela Ematéria RS Ascar Prefeitura e Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari, a iniciativa tem a participação dos coletivos orgânicos do Vale, Defensores da Natureza e Grupo de Agricultores Ecologistas de Forqueta, todas com certificado de conformidade com o registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O espaço se junta à feira que ocorre todas as segundas-feiras à tarde, no mesmo horário, na Praça do Papai Noel, no bairro americano em Lajeado. A gente ficou muito feliz com essa oportunidade que a Prefeitura nos deu e o apoio todo da Ematéria, com a FSE também, né? A gente esperou por bastante tempo que essa feira fosse inaugurada. Antes a gente estava num outro espaço, na Univates, e a gente conta com toda a sociedade que possa vir aqui, nos dá esse apoio, nossos produtos são todos orgânicos, todos os produtores aqui possuem uma certificação que comprova que o produto orgânico, livre de agrotóxicos, livre de produtos químicos, livre de transgênicos, quem produz são famílias, familiares. Prestigiada por diversas autoridades, locais e representantes de entidades, a atividade de abertura foi saudada como uma alternativa a mais na busca por uma alimentação mais saudável, sustentável e que possibilita o contato direto entre agricultores e consumidores, o que reduz a cadeia de abastecimento.